Música Olá, a presidenta Dilma Rousseff foi até a região sul do país para visitar áreas afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou as áreas atingidas pelas enchentes. O objetivo é avaliar a situação dos municípios e reforçar o apoio às ações de socorro e assistência às famílias afetadas. Antes, a presidenta se reuniu com autoridades locais e representantes da Defesa Civil para discutir a situação. Após o encontro, Dilma Rousseff conversou com os jornalistas. Eu vou fazer, sou obrigado a fazer uma entrevista curta, porque eu ainda vou fazer uma ida até Santa Catarina, também para avaliar a situação, porque também Santa Catarina está sofrendo muito com essas chuvas e principalmente com o fato que essas chuvas têm tido granizo. Mas eu vim aqui no Rio Grande do Sul porque justamente nós estamos sofrendo nesse período as consequências do El Ninho. No Brasil, nós temos o sul do país sendo vítima de chuvas torrenciais que implicam até engranizo e, ao mesmo tempo, você tem o Nordeste passando, talvez, pela pior seca dos últimos 100 anos. Eu estava aqui com o governador do Estado, o secretariado, estava com a Defesa Civil Estadual, junto com os ministros Rosseto e Occhi e também com o general Adriano, que é o secretário nacional de Defesa Civil. Nós viemos aqui principalmente porque sabemos que a situação dos municípios atingidos, obviamente, do Estado, é muito séria. Aqui, uma parte bastante expressiva da população de alguns municípios foi afetada, perdendo, inclusive, as suas residências. Mas o mais grave é a perda de vidas humanas. E houve quatro mortes aqui por conta das últimas chuvas. Nós temos uma clara política em relação à questão dos desastres naturais. Ela é composta de três fases. A primeira fase, que é a fase, eu chamaria do resgate, do apoio às vítimas, tanto às pessoas atingidas e, sobretudo, tem o objetivo de evitar perdas humanas. E também diminuir as perdas patrimoniais e resgatar pessoas em situação de risco. Isso é, sobretudo, uma função realizada com grande competência e humanitarismo pelas Forças Armadas Brasileiras, incluindo o Exército, a Marinha Aeronáutica. Mas, juntamente com isso, nós também fazemos prevenção. Daí, a importância é que cada município aqui no Estado organize a sua defesa civil. E que essa defesa civil de cada município se comunique, se coordene com a defesa civil estadual, que, por sua vez, se coordena com a defesa civil federal. Nós temos tido oportunidade de ver que as nossas três fases são importantes. Porque, quando você organiza a defesa civil, você pode fazer, primeiro, a prevenção. A prevenção significa, primeiro, monitoramento, saber quando vai haver o desastre e ter noção do tamanho dele. Então, a gente distribui pluviômetro, aumentamos a quantidade de radares em todo o território nacional. Segunda questão é que também é fundamental que, quando há o desastre, nós tenhamos uma grande capacidade de atendimento às pessoas. Então, você tem de ter kits, que você distribui kits tanto de higiene, como por conta que as pessoas, muitas vezes, perdem suas casas, kits para as pessoas, inclusive, poderem dormir, kits da Força Nacional do SUS, que são aqueles que, por exemplo, muitas vezes falta água e você tem de usar todos os mecanismos possíveis para descontaminar a água. Então, entra esses kits, entra kits de vacinas, kits de remédios, enfim, todo um aparato para garantir que as pessoas que estão vivendo o desastre tenham minorado o seu sofrimento. Uma segunda questão é a questão que eu acho que é muito importante, que é o início da reconstrução. Não é a reconstrução propriamente dita ainda, mas é o início da reconstrução. Saber aquilo que foi perdido. E a terceira questão é todas as obras que você possa fazer estruturantes, pensar e planejar, para evitar que se repita. Nós, em princípio, temos uma política clara, o governo federal, de apoio às defesas civis estaduais. Eu queria dizer aqui e elogiar o esforço que está sendo feito pela defesa civil estadual. Nós sabemos que, muitas vezes, é difícil para o prefeito saber como preencher todos os elementos necessários para pleitear os recursos do governo federal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Na semana que vem, que inicia segunda-feira, além dos 66 municípios que nós já reconhecemos como estado de emergência, nós vamos vir com uma equipe, junto com a equipe do governo estadual, então, a equipe federal do governo estadual, ir nos prefeitos e tomar as providências necessárias para que se cumpram os requisitos, para que eles possam ser enquadrados em estado de emergência. Por que isso? Porque nós usamos recursos públicos e nós não podemos usar recursos públicos sem atender à lei. Então, vamos fazer uma ofensiva no sentido de assegurar que os prefeitos tenham condições disso. A segunda coisa que eu considero muito importante foi também que, diante do desastre natural, você tem de ter flexibilidade. Então, nós também trazemos hoje aqui um decreto que permite que as populações de Pelotas, a população de Gravataí e a de Porto Alegre, os três municípios, eles sejam beneficiados pelo que ocorre quando se decreta regime de calamidade ou de emergência. Ou seja, elas vão ter acesso às mesmas condições que outras prefeituras que têm enquadramento garantido porque atingiram o percentual de dano que permite que a União entre, eles vão ser setuados, porque não atingiu ainda o percentual de dano, mas as pessoas foram atingidas. Então, flexibilizamos, enquadramos as pessoas. Vamos supor, elas podem acessar e pedir a liberação do seu FGTS para reconstruir sua casa. Pode pegar o seu FGTS para isso, o que vai ser algo muito importante. Finalmente, eu quero dizer o seguinte, uma parte do programa Minha Casa Minha Vida é sempre para pessoas que perderam casas em situação de extremo risco. Essas pessoas que perderam suas casas em situação de extremo risco, elas precisam de ter acesso ao FGTS. Então, nós enquadramos essas pessoas, ou seja, cidadãos e cidadãs de Porto Alegre, de Gravataí e de Pelotas, passam a ter os mesmos direitos dos municípios que têm, eu diria até pelo seu tamanho menor, mais facilidade de atingir o patamar de risco. E eu queria dizer uma outra coisa que eu acho importante. O prefeito Fortunati falou algo que eu acho que deve comover a todos nós. O prefeito Fortunati disse que, mais uma vez, a população do Rio Grande do Sul mostrou uma enorme capacidade de solidariedade. Ser capaz de solidariedade é algo muito importante numa comunidade, numa população. e eu acho que o Rio Grande do Sul sempre teve isso. Eu lembro de outros momentos em que, em outras circunstâncias, eu participei de resgates, eu lembro, se eu não me engano, de uma enchente de 1982. Foi muito forte. E que tinha uma mobilização extrema, as pessoas faziam fila para entregar colchão, entregar roupas, enfim, fazer seu gesto de solidariedade. E isso, eu queria cumprimentar a população de Porto Alegre, a população do Rio Grande do Sul, a população de Gravataí, de Canoas, de Rio Pardo, enfim, de todos os municípios atingidos e daqueles não atingidos, pelo gesto de ser solidários nessa hora. Porque a gente, na defesa civil, precisa, além da ação dos governos, em parceria, precisa disso, de ação comunitária de solidariedade. Ao todo, 66 municípios gaúchos estão com reconhecimento federal de situação de emergência. Com a situação decretada, as cidades recebem apoio do governo em ações de resposta e concessão de benefícios sociais, como o FGTS, para pessoas físicas e jurídicas. A presidenta Dilma Rousseff fez uma reunião semelhante em Santa Catarina e também sobrevoou áreas afetadas pelas chuvas no trajeto entre as cidades catarinenses de Florianópolis e Rio do Sul. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Rousseff